HEEEU HEEEU VEM CÁ você é o cão gente eu acordei do nada no meio da noite é sério que é o cão gente? Oh meu Deus O E E CÃO GENTE de NОVO Ui papai vamos lá galera eu sou o cão gente oh my god Vamos entrar. Bom dia, cachorro otário! Bom dia, galera! Bom dia, todo mundo! Hoje é o dia! Hoje é o dia do... O VINGADORS A TE MATAR! Peraí... É Vingadores do Te Mato? Não é? É de games? Vai tomar no cu, meu! Vamos lá, vamos mostrar o vídeo, né? Entrevista primeiro, Cafetão América! Olha, muito prazer estar com você, Peter Apresentador! Primeiramente, Cafetão América, me diz aí! O que tu faz para ser tão marombado, muito forte? Na verdade, Peter Apresentador, eu mandei muito batendo punheta para muitas mulheres na minha época! Me diz aí, Cafetão! Quantas mulheres você pegou na vida? Na verdade, Peter Ente, eu peguei Homem de Ferro e também o meu irmão, o grande... Começando agora com a Miss Marvel, a Cafetão Marvel! Olha só, eu sou a Cafetão Marvel! Prazer em te conhecer, Peter Apresentador! Eu queria saber, qual das suas perguntas para mim vai me dar aí! Sendo com você, Cafetão Marvel! O que me diz sobre aquelas coisinhas do Chris Pass? O Peter Ente a vocês, simplesmente uma xista opressor, Eu sou eletricista! Marxista! Bolsonaroista! Seu nazista! Fascista! Putarista! Seu magloqueirolista! Você era mais gostoso nos quadrinhos e no escudão de heróis! MAGISTA! Ai meu Deus! Agora vamos entrevistar o incrível Hulk! Diz aí, incrível Hulk! Você é o grande fodão ou você me diz aí? Como foi a radiação que você viveu? Meu companheiro e companheira! Eu... Eu... Durante a radiação... Eu percebi que dança brega demais! Como você fez pra... Essa... Porradaria monstra! É que simplesmente o Iron Man criou pra mim... Uma manobra do infinito! Que acabei derrotando... Puta que pariu, cara! Deu spoiler do Guerra Infinita, mano! Tomar no cu, porra! E então Hulk, o que você acha da viúva negra? AAAAAAAH! Que dobandia! Viúva negra! Gostosa! Vem me pegar! Vou abortar meu filho! Porque simplesmente de ele crescer... É a feira machista! O preço do... Vai começar a torcer do Bolsonaro! E eu não quero isso! Machistas! Vai tomar no cu! Outra feminista! Vai tomar no cu, porra! Meu Deus do céu! Outra feminista, cara! De novo isso! Mano! Como assim, cara? Uma outra feminista! Vai tomar no cu, velho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Uma outra feminista! Vai tomar no cu, porra! Meu Deus! Vamos entrevistar o Mickey! Não! Eu não sou o Mickey! Ei, Mickey! Por que tu comprou a Fox? Hã? Sou o Mickey Mouse! Eu sou comunista! E quero a digitalização do mundo! Comprar todas as empresas concorrentes da minha! E com isso! Eu simplesmente... Se tornar o dono do mundo! Mano! Meu Deus! Mais ideologia! Agora o Mickey é comunista! Agora eu vou te torturar! Queira a ditadura militar do Brasil! Eu sou roubado! Mano! Mais uma ideologia! Agora o cara é... Direita extrema! Agora tá complicado! Tudo tá virando política! Ah, meu Deus! Vou embora! Vou embora! Ah, meu Deus do céu! Vou embora daqui! Meu Deus do céu! Pura, meu! Pura! Uma vez Flamengo! Sempre Flamengo! Flamengo sempre eu hei de ser! É meu maior prazer! Vê-lo brilhar! Seja na terra! Seja no mar! Seja no mar!